Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje estou com o grande Trek Simulator 2, eu vim aqui comprar o nosso primeiro caminhão, para quem não sabe o jogo lançou recentemente, e o jogo está muito bonito cara, eu vou, deixa eu comprar, entrar aqui na loja, Esse caminhão aqui, você precisa da carteira C, carteira de habilitação, o único que a gente pode comprar, é esse daqui, vamos com ele mesmo, 13 mil, é barato na verdade, como é que faz para configurar? É a primeira vez que eu comprei um caminhão, tá, como é que eu configuro aqui agora, acho que tem que entrar em uma oficina, acho que é, hein, vamos dar uma volta com ele, depois a gente pega algum serviço, O jogo está muito bom cara, está sensacional o jogo, aí saiu o dia 15, e eu estou jogando agora dia 17, eu joguei ontem também, E tive que trabalhar um pouco para conseguir esse dinheiro, mas é bem, é bem de boa de conseguir dinheiro aqui no jogo, Está de noite, é horrível jogar de noite aqui, é meio, é muito escuro na verdade, vamos ligar o bichão aqui, Ih, não foi, não foi, não está de novo, tem GPS aqui, vou pôr, tem um negócio ali para ver, Tá, mas o que que tem que ele não está pegando? Espera aí, ó, quando ele não pega, tem duas coisas que podem ser, Não, na verdade tem várias coisas que podem ser, vamos ver o óleo, putz, Olha o óleo, como é que eu faço para pôr? Não, eu acabo de comprar o caminhão, ele já está todo ferrado, Caramba, está sem óleo, vamos pôr o óleo, será que a gente tem? Nossa, que, nossa, por que que eu não tenho óleo, eu acho? Nossa, eu fui, eu fui enganado, por isso que estava barato, o caminhão está sem óleo? Nossa, tá, eu não tenho dinheiro agora para consertar ele, o que que eu faço na minha vida? O que que eu faço para comprar óleo agora? Acho que é só quando está no posto que dá para fazer isso, É, compramos o nosso primeiro caminhão e já fomos enganados, já fomos logrados É, então, eu vou jogar um pouco em off para conseguir um dinheiro E depois eu volto para, para ver o que aconteceu Mas, caramba, eu fui enganado O motorzão dele, pena que não dá para ver agora Mas o farol está funcionando Eu queria ver, mas quando a gente chega perto, o capô abaixa Ah, não, abaixou agora Antes, sempre quando eu chegava perto, ele abaixava Olha que da hora o motorzinho dele O legal é que quando você liga, fica tremendo tudo aqui É muito, muito da hora, cara É muito louco isso Não, fechou do nada Olha, vou mostrar para vocês Não sei se vai dar para ver Está muito escuro É o óleo, é o óleo Então, eu vou fazer o que eu falei E vou esperar ficar de dia também Então, é isso, até daqui a pouco Bom, acho que agora sim Eu já fiz uma viagem aqui Estamos com o nosso caminhãozinho E é isso aí, vamos dirigir ele aqui Bom, acho que está bom já É, três mil Vamos ver se liga agora Não, não, não Tá Ah, esse aqui é o nosso caminhão Estamos negativado aqui no banco Mas, olha, não Olha esse pneu Olha para esse Agora, olha esse Caramba, incrível, incrível Acho que dá para trocar os pneus Eu não sei Mas, eu não consegui nem ligar o caminhão Não faço ideia Não faço ideia o que pode ser Mas, eu vou tentar de novo Eu vou tentar ligar esse caminhão de novo Porque Não é possível, né Eu gastei 13 mil, não sei o que Eu quero Eu quero ganhar dinheiro Eu quero ganhar dinheiro, não Não quero perder dinheiro Já tive muita despesa já com isso aqui Nossa, estou vendo que vai dar trabalho esse caminhão Vai dar trabalho Já começamos bem Já começamos muito bem E se vocês gostarem, né Claro Eu posso estar fazendo até uma série Do GTS 2 O que vocês acham? Tem uma oficina ali Eu acho que é uma oficina Vou ver se eu consigo ligar Pelo menos o caminhão Vamos ver se ele liga Não, não vai Não vai dar Eu estou ferrado Não sei o que fazer Ó, eu vou tentar de novo Se não der Se não der, eu não sei o que eu faço Tá Eu não sei o que eu faço Deixa eu abrir aqui o capô Eu vou gastar muito dinheiro com isso aqui E o capô fechou do nada Tá bom, meu Deixa eu só checar de novo Olha o que está filé Esse daqui também está bom Não vou ficar gastando muito também E É Eu vou ter que chamar o guincho Não sei porquê Mas eu vou ter que chamar Cadê o guincho? O guincho não é aqui O guincho é Não sei Aqui Pra consertar eu acho Vamos lá Mais 1500 Deve estar com uns 4 mil Quase 5 mil já De tanto que eu gastei com esse aqui No final das contas Tá saindo quase 20 mil Esse caminhão Mas veio o meio tanque É Tipo, eu achei pra abastecer o meio tanque Deve ser uns Uns 2 mil Por aí, né Mas mesmo assim Tá ruim, viu Eles deveriam ter Avisado Pelo menos Aí eu juntava Um pouco mais de dinheiro Não precisava ficar Com saldo No negativo Bom, já tô aqui na oficina Vamos descer pra ver Caraca Tem muita coisa pra fazer Muita coisa Caraca Eles fizeram o jogo completão Deixa eu só ver aqui Dá pra mim consertar o motor Vamos entrar aqui Caramba Filtro de ar tá meio Né Não, calma Calma Nossa 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 Tá 1600 Nossa Nossa Não vai dar certo isso Eu tô ferrado O que eu faço da minha vida agora? Tá Tem boas as condições Suspensão eu posso mexer? Isso aqui eu gasto dinheiro Em mexer na suspensão? Peraí Vamos ver melhor isso aqui Pode deixar arqueadão Nossa Deixa arqueadão Pra ver como que fica Ó Arqueadão Cê é louco Bicho Tá Não vou fazer isso não Porque eu nem tenho dinheiro É Vamos ver Farol Dá pra trocar os faróis? Ó Cheio de coisa aqui Tá Não vou nem mexer nisso Que Deve ser muita coisa Roda Pneu Roda Ah tá Roda E o pneu É Tá bem ruimzinho Os pneus Mas vamos ver Esse Isso aqui que eu quero ver Ó Pneu Esse pneu Vamos ver como que ele tá Tá na metade E o outro pneu É isso que eu quero ver Vamos ver Caramba Tá no finalzinho E realmente Esse aqui tá Tá mais careca que o outro Que legal Cara Que legal Suspensão Não é isso Ah não Pressão Deve ser a pressão Eu posso pôr uma cor Tem várias cores Olha só que legal Dá pra deixar um vermelhão Aqui Não vou mudar a cor Ah já tá vermelho Não vou nem mudar Nada É Agora eu tenho que Arrumar O motor Mas dá pra arrumar outras coisas Também Escapamento Pinte na turbina Rapaz Tem a bateria E a bateria Putz É aqui que fica a bateria Caramba Disse não saber Tá acho que tá bom Não sei se dá pra carregar Não sei como que funciona O diferencial O diferencial tá Daquele jeito Pois é Fomos Enganados Ah nossa Vou ter que trabalhar muito Ainda pra comprar Esses negócios Ah Tá O principal aqui Não sei se Filtro de ar Eu realmente preciso Mas a bomba d'água É Que tá Nossa Nossa Aumenta o consumo de óleo Reduz a potência do motor É por isso que tá uma desgraça Esse caminhão Ah Por isso que foi tão barato Também Bom Então é isso Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu vou trabalhar Bastante Ah Pra conseguir consertar isso aqui Não sei se eu vou consertar em off Ou se eu conserto em vídeo Mas Eu não imaginei que ia estar tão ruim assim Esse caminhão Bom Então é isso Muito obrigado por ter assistido Até o próximo vídeo E Tchau